Música Há novidades no cartaz do palco EDP do Superbox Superrock. Caloo, Midnight Juggernaut, We Are Scientists Clan, Digitalism e Asteris Cardenal Bomba Caveira são as novas confirmações no palco EDP para os 3 dias de festival. Caloo, juntação já confirmados Toy, Afterclang e Owen Pellett no palco EDP no dia 18 de julho. O baterista dos chutes e pontapés vai apresentar o seu primeiro disco a sol, Comunicação. Dia 19 é a vez dos australianos Midnight Juggernaut e os portuenses clã partilharem o palco com o norte-americano Miguel e ainda Manoel Fúria e os náufragos. Os nove-euroquinos We Are Scientists, os alemães Digitalism, Digitalism em forma DJ set e os portugueses Asterisco Cardenal Bomba Caveira são as novidades do palco EDP no dia 20. Para esse dia também já estava confirmada a atuação dos... Gosto bem do nome desta banda. Os britânicos Orange Goblin, o rapper norte-americano Mickey Blanco e os portugueses 10 mil russos FaZe e Adorno são as novas confirmações no cartaz do Milhões de Festas 2013. Juntando-se assim aos já confirmados Zombie Zombie, Mikael Cronin, Câmara, Mr. Miyagi e The Partisan Seed. O Milhões de Festa decorre de 25 a 28 de julho nas margens do Rio Cava no Parque Fluvial da cidade de Barcelos. Kylie Minogue tem um novo álbum quase pronto. A revelação veio pela voz da própria cantora, que confirmou numa entrevista recente o seu regresso à música depois de rumores que especulavam que Kylie iria dedicar-se por inteiro à sua carreira como atriz. Nunca pensei em desistir completamente, disse a aula, mas estava a querer voltar a representar. A música trouxe-me de volta e hoje estou muito frustra. Está a ser uma expaliência. Muito diferente de gravar em Los Angeles, afirmou a australiana, que confessou ainda que está a trabalhar no sucessor de Aphrodite com diversos produtores, incluindo Stargate e Dark Child. O álbum é o 12º da carreira de Kylie Minogue, deve ser lançado ainda este ano. O novo álbum do Kanye West terá participação dos grandes Daft Punk. A revelação foi feita pela dupla francesa em entrevista à Rolling Stone. Os Daft Punk trabalharam em dois dos temas daquele que será o 6º disco do rapper norte-americano. Foi tudo muito natural. Ele estava a cantar rap e, principalmente, a gritar para falar a verdade. Contam os Daft Punk. Ao que tudo indica, um dos temas em que colaboraram os Daft Punk deverá ser mesmo um dos singles do novo disco de Kanye West, uma vez que já está em produção um vídeo para esse tema realizado por Chris Cunningham. Recorde-se que, durante um concerto realizado em março, Kanye West revelou que lançará um dos novos singles nos próximos meses e o sessor de My Beautiful Dark Twists in Fantasy ainda este ano. Já está. Separador. Obrigado. Obrigado.